Oi gente, e aí? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui hoje em mais um vídeo. Hoje não vai ser um vídeo de dica, vai ser um vídeo pra gente conversar um pouquinho da biomedicina que eu tô compartilhando com vocês. Eu prometi esse vídeo pra gente falar um pouco mais de como é isso pra você que tem interesse de fazer a biomedicina pra área da estética, tá bom? Eu conversei um pouquinho do início da faculdade, dos desafios que eu tô enfrentando e eu espero poder ajudar você de alguma forma com esse vídeo. Você que quer começar uma nova faculdade, você que é profissional da área da estética e precisa inovar, precisa migrar, pra ter mais conhecimento, abrir mais um leque, eu espero que esse vídeo te ajude, tá bom? Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo também com quem é da área da estética, com aquela amiga que tá querendo começar a biomedicina. Eu espero poder te ajudar. Grande beijo e vem comigo. Bom, gente, o que que chamou a atenção de eu estar compartilhando essas informações com vocês é que eu conversando com algumas pessoas da faculdade, as pessoas que querem ir pra área da estética, elas estavam assim meio perdidas e um pouquinho, entre aspas, decepcionadas. Decepcionados. Por quê? Porque na faculdade, no início, a gente realmente não vê nada focado para a estética em si, né? Então, assim, vamos lá. Hoje a biomedicina é um... a gente tem mais ou menos 35 habilitações, se eu não estiver enganada, tá? E a estética entrou também, né? Nesse leque de opções com a biomedicina, pra gente poder trabalhar com os invasivos, né? Os injetáveis, os invasivos, alguns ácidos, alguns aparelhos que eram só realmente a nível médico. Hoje a gente consegue ampliar o nosso horizonte a nível profissional de conhecimento e de associações para os nossos clientes. Então, a biomedicina, ela é muito ampla, né? E a galera que tá chegando pra fazer focada pra área da estética, toma um pouco de baque. Por quê? Porque a gente vê muito tudo, né? O geral da biomedicina e ao final da faculdade, lá pro quinto período, sexto período, a gente começa a ver as matérias da estética, tá? Eu faço faculdade na Unigran Rio, tá? Na Unigran Rio a gente tem a clínica escola, onde no final da faculdade a gente vai ter essa prática, essa vivência clínica já na faculdade, isso é muito legal, tá? Mas antes eu vou falar um pouquinho de como que funciona a faculdade. Então, no início realmente a gente não vê nada, nada, nada de estética, mas a gente tem muita base, né? Por exemplo, eu tô no segundo período e as minhas matérias são fisiopatologia, análise dos líquidos corporais, eu tenho imunologia, que é uma matéria que se chama de agressão e defesa, tenho citologia, tenho biomedicina, ciência e profissão, que é uma parte de laboratório, focada pro laboratório, e eu tenho mais uma matéria, deixa eu lembrar aqui que são seis que eu faço. Eu vou lembrar aqui dela, eu já vou falar pra vocês. Então, a gente realmente não vê nada, mas a gente vê toda a parte da fisiologia do nosso corpo, e isso dá muito diferencial quando a gente entrar na estética, porque você vai entender profundamente como é que funciona tudo no nosso corpo, pra você fazer uma indicação mais assertiva num protocolo corporal, num protocolo facial. Hoje, na biomedicina, a gente pode solicitar exames, olha só que incrível, sai uma portaria que garante isso pra gente, então a gente vai ter um aporte, um suporte mais profundo de como que tá o nosso cliente, o nosso paciente por dentro, né, pra gente poder fazer algo ou então não fazer. Então, tudo é um processo pra gente chegar no final, que é a parte da estética, mas tudo ajuda muito. Eu cheguei um pouco assustada, mas eu tô realmente encantada com conhecimento, como isso agrega pra nossa vida, tá? Então, você que deseja iniciar na faculdade, já vai com essa mente aberta, porque realmente é muita coisa que vai acontecer até chegar na estética, mas tudo vai te levar pra você ser uma profissional melhor pra estética e pra ampliar o seu horizonte de conhecimento, que é realmente uma carga bem grande que a gente tem no nosso currículo, tá bom? Depois eu vou fazer um videozinho de rotina, eu tenho uma aula que eu tive de análise, de uroanálise, que a gente faz a análise da urina no laboratório, eu vou compartilhar com vocês também pra vocês entenderem um pouquinho como é que funciona lá na faculdade, tá bom? Grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Se você está iniciando na área de biomedicina, se você já é biomédica, vem aqui comigo compartilhar esse vídeo, que é sempre muito, muito bom estar com vocês. Beijo!